Seguimos então, agora sim, com o mesa 2 do desembargador Gebran, com a presença do doutor Cristiano Zanin, pelo embargante Luiz Inácio Luiz Lula da Silva. Com a palavra, o desembargador Gebran. Senhor presidente, trata-se de embargos dele, eu vou perder um pouquinho mais de tempo nesse pedido de preferência do que os demais, embora pudéssemos ter feito um encaminhamento tão singelo quanto os anteriores. Pois bem, trata-se de embargos de declaração, onde são opostos pelo Real Luiz Inácio Luiz Lula da Silva, também por José Aldemario Pinheiro Filho e por Paulo Tarcísio Camoto, onde são trazidos quase quatro dezenas de fundamentos pelos diferentes embargantes acerca do acordo no proferido por essa turma, no dia 24 de janeiro do corrente ano. Pois bem, eu examinei todos os tópicos no que diz respeito aos pontos invocados por cada um dos embargantes. Vou fazer uma breve remissão. Tratei dos tópicos, tanto naqueles que falam em omissão, quanto aqueles que falam de contradição ou mesmo de obscuridade, fiz apontar em cada um dos tópicos o item próprio do voto da minha relatoria, objeto de insurgência por cada um dos embargantes, seja no que diz respeito à competência, fazendo remissão ao item 2.1, também 2.1.2 do meu voto, também no que diz respeito à suspensão do magistrado, fazendo remissão ao item próprio do voto do dia 24, o item 2.2.4, assim como suspensão dos procuradores da República, também faço remissão a diversos pontos já destacados, item 2.3 do meu voto, acerca do cerceamento de defesa, item 2.4, 2.5, 2.6 do voto proferido por essa turma. Também faço menção a um argumento sobre a sessão de julgamento do dia 24, onde foi invocada a questão da paridade das armas, e vossa excelência decidiu na oportunidade, senhor presidente, e trago a colação ao regimento interno, sobre questão da omissão da prova comum relativamente, que teria se deixado de manifestar, sob tese sustentada pelo co-apelante Paulo Okamoto, motivo por qual eu não conheci no ponto os embargos, quem é o embargante é outro réu que não, o Paulo Okamoto. Também faço remissão aqui sobre omissões, obscuridades, contradições em relação ao mérito, e em diversos pontos, e trago aqui de uns diversos aspectos levantados nos embargos, e que já tinham sido objeto de tratamento no voto que exarei naquela sessão de julgamento. Ainda há alegação de omissão quanto à dosimetria da pena, destaco os diversos aspectos mencionados, dito 4.1 do voto, transcrevo trechos do voto que tinha sido proferido, também sustenta haver omissão quanto à aplicação do parágrafo 1º do artigo 317 do Código Penal para fixação da pena, houve, apesar da alegação de omissão, houve abordagem específica no item 4.1.2 do voto, também há uma insurgência em relação à pena de multa, as alegações igualmente não procedem, item 4.1.2 e 4.1.3 do voto, há uma alegação de omissão em relação à reparação de danos para a progressão. A matéria também foi abordada, item 4.6, há alegação de obscuridade na mudança do entendimento do desembargador Vogal, desembargador Vitor Laus, pois bem, faço referência ao voto de sua excelência, onde abordou especificamente o ponto e não apenas em tiras, como eu digo, que foram lidas o voto de sua excelência, mas sim a abordagem integral do que disse o desembargador Vitor Laus. Há erros materiais efetivamente naquele voto, foram apontados pela defesa e neste ponto estou reconhecendo para retificar algumas passagens do voto que dizem respeito a esses erros materiais, no que diz respeito, todos eles no que diz respeito à empresa ou grupo OAS. Pois bem, estou retificando o voto para corrigir, ora, quando diz respeito ao OAS Empreendimentos e teria sido tratado com o instrutor OAS, ora, em relação a outros pontos em que houve equívoco no que diz respeito à redação do nome da empresa. E isso, estou retificando os itens 3.3.5 do meu voto, 3.3.5.1, 3.3.10, 3.3.11.1 e 5.2 do voto. Há ainda uma menção ao voto de vossa excelência, desembargador presidente, relativamente à questão das atividades do Instituto Lula e na oportunidade, vossa excelência teria dito que as atividades estariam suspensas. Eu destaco que este ponto não altera o mérito, não tem qualquer relevância e, ademais, saliento que, efetivamente, existe determinação de suspensão das atividades do Instituto, ainda que sua eficácia seja contida por força de decisão liminar. Por isso, não há nada a prover no ponto. Também há pré-questionamentos e, no ponto eu não estou conhecendo os embargos de declaração, a jurisprudência e a legislação é tranquila quanto à necessidade de fazer menção expressa cada um desses pontos para a subida de eventuais recursos especial ou extraordinário. Pois bem, após os embargos de declaração, sobrevieram duas petições, uma no evento 128 e outra no evento 144 desses autos. As duas petições, uma delas se refere a uma manifestação manuscrita por João Vacari, é supervinente à própria sessão de julgamento. A outra manifestação também diz respeito a outro aspecto relacionado à prova, em relação ao depoimento prestado por Márcio Faria da Silva e também um pedido de conversão do julgamento em diligência. Sr. Presidente, abordo todos esses pontos, colocando destaque de que as providências, além de serem extraordinárias, já seriam alcançadas pela prescrição, sem falar na inutilidade especificamente do depoimento de Márcio Faria da Silva, vez que se trata de pessoa que responde a outro processo, que não é relacionado diretamente com a empresa OAS, vinculado à empresa Odebrecht, que, por óbvio, pode eventualmente conhecer aspectos dos fatos e principalmente aspectos da empresa Odebrecht, mas que pouco ou nada, ao meu juízo, nada, de risco de passagem, interfere no presente julgamento. Há também embargos de declaração à defesa de José Aldemário Pinheiro, no que diz respeito à dosimetria da pena. Eu também não estou provendo esses embargos de declaração. Houve exame de todas as teses sustentadas nos embargos de declaração. Também há embargos de declaração de Paulo Okamoto, que, de modo absolutamente sugêneres, o réu absolvido e com decurso do prazo para eventual recurso do Ministério Público, em embargos de declaração, pretende suscitar que fosse reconhecido preliminares que, ao final e ao cabo, poderiam ser de seu próprio prejuízo, porque pretende anular o processo de julgamento. Não há qualquer interesse por parte do réu para a anulação do processo de réu absolvido. Pois bem, me encaminhando para o final, senhor presidente, talvez eu tenha até descrito e narrado mais do que o necessário, eu estou votando por conhecer, em parte, dos embargos opostos por Luiz Inácio Lula da Silva e por José Aldemário Pinheiro, e nesta extensão, dar esparcial provimento, sem produzir, todavia, qualquer alteração no provimento julgado. É por força dos erros materiais. Não estou conhecendo as petições dos eventos 128 e 144, e não estou conhecendo os embargos de declaração de Paulo Tarcísio Okamoto. É com o meu voto, senhor presidente. Senhor presidente, poderia uma questão de fato, senhor secretário da tribuna, da leitura do voto do eminente desembargador Gebran, eu não vi referência a um fato que foi apresentado como um fato novo, consistente no vídeo de duas autoridades norte-americanas que afirmaram que os procuradores da República não necessariamente precisavam usar dos meios oficiais para colacionar provas e evidências. Então, eu só perguntaria ao eminente relator se esse tema foi abordado diante da petição trazida pela defesa. Sim, doutor. Obrigado. O item 3.3, senhor presidente, com sua licença. O item 3.3 do meu voto, eu trato especificamente sobre os pontos trazidos por Vossa Excelência acerca da colaboração informal entre autoridades brasileiras e americanas, e também, neste ponto, não estou conhecendo dessa manifestação. Tentei ser sintético, porque meu voto, na verdade, tem 47 páginas de voto, além de 12 de relatório. E tratando-se de embargos e declaração, acho que seria despiciando a leitura integral do voto. O eminente relator teve a gentileza de recultar o acesso antecipado ao voto, ao voto que traria nessa sessão. Claro que o voto, assim como o trabalho da defesa, foi muito minucioso em apontar eventuais contradições ou omissões, o eminente relator se debruçou sobre cada um desses apontamentos, cotejando com o acórdão proferido por essa turma. Eu estou de acordo com o relator, inclusive na parte dos embargos que fez referência à manifestação oral de voto que proferi na sessão do dia 24 de janeiro. Acompanho o relator. Como vota o desembargador Victor Lausse? Sr. Presidente, restrito que são os embargos à pretensão de esclarecimentos, e esses esclarecimentos, tendo sido todos eles prestados pelo relator, não há espaço a outra controvérsia no âmbito desses embargos. Foi apontado, a certa altura, uma eventual contradição de algumas intervenções minhas e de Vossa Excelência, Sr. Presidente, mas essas apontadas contradições talvez não tenham sido bem compreendidas ou compreendidas tão somente a modo isolado. E o relator explica em seu voto qual o contexto geral dessas intervenções. Então, os embargos esgotam-se em si mesmos, na perspectiva de que não há qualquer contradição a ser reconhecida no acordo embargado. Por isso, estou acompanhando o relator, Sr. Presidente. Nesse modo, no processo trazido em mesa pelos embargadores de Hebran, sob o número 2, a turma decidiu a unanimidade nos termos do voto do relator, conhecendo em parte dos embargos, e nesta parte, dando parcial provimento, sem, contudo, que haja qualquer efeito modificativo. Não foram conhecidas as petições dos eventos 128 e 144, e não foram conhecidos os embargos de declaração de Paulo Okamoto. foram conhecidos e decididos como referidos os embargos de Luiz Inácio Lula da Silva e José Adelmário Pinheiro Filho.